No vídeo de hoje falaremos de um RPG muito bom, da empresa que fazia os melhores jogos desse estilo na época e que foi lançado em um dos consoles mais populares dos anos 90. Só que esse jogo ficou muito pouco conhecido aqui no ocidente, e eu tô falando de Bahamut Lagoon. Por que será que Bahamut Lagoon não foi um sucesso? Sendo produzido pela Squaresoft e lançado pra Super Famicom. É isso que eu tentarei responder no vídeo de hoje. Bahamut Lagoon é um jogo bem fácil de achar aqui no Japão. Em praticamente toda loja de usados é fácil você encontrar uma cópia. E não é caro não, é um dos jogos mais baratos que eu achei. E se for luz então é mais fácil de encontrar, você pode ter certeza. Se tiver fitas luz de Super Famicom pra vender, com certeza vai ter esse jogo. Mas se você quiser ele com caixa e manual, não é tão fácil, mas também não chega a ser impossível. Você pode ver, esse que eu tenho na minha mão tá bem conservado. A caixa tá intacta. Tá com o manual e o cartucho. A caixa do jogo é bem bonita. Tem o logo do Super Famicom. O nome do jogo, Bahamut Lagoon. Aqui embaixo o logo da Square. Mas o destaque é mesmo o Bahamut. Essa espécie de dragão aqui. Bem estiloso, né? Na parte de trás tem algumas cenas do jogo. E note o aviso aqui em cima. Para venda só no Japão. Comércio e aluguel proibidos. O manual é bem completo. Num papel couché de boa qualidade. E todo colorido. Tem 48 páginas. O cartucho tem a mesma arte da capa. Mas sem o Bahamut. Na minha opinião, isso ficou faltando, viu? Mas nada que comprometa. Porque o cartucho continua sendo muito bonito. Mas chega de papo. Vamos botar esse cartucho pra funcionar. E analisar esse game fantástico. Bahamut Lagoon é um RPG de estratégia. Bem no estilo JRPG. Ou RPG japonês. Lançado em 9 de fevereiro de 1996. Pela Squaresoft. A mesma produtora de Final Fantasy. E Chrono Trigger. Só pra citar alguns jogos. Para Super Famicom. A versão japonesa do Super Nintendo. E só para o mercado japonês. Por isso, esse jogo nunca foi lançado oficialmente no ocidente. E é uma pena. Já que é um jogaço. Mais do que se trata a história. O jogo se passa num lugar chamado Orelos. Onde o mundo literalmente flutua. São grandes continentes chamados Laguns. Esse mundo vivia em paz até a chegada do Imperador Souser. Do Império Granbellos. Ele queria dominar todos os continentes através da força. Quando ele tenta invadir o Reino de Kama. Começa a história do jogo. Na mitologia desse reino. Havia um dragão sagrado. Chamado Bahamut. Que após despertado. Defenderia o Reino de Kama. E a jornada gira em torno do despertar de Bahamut. E de todos os outros dragões sagrados. Mas como todo RPG. Esse é apenas um pano de fundo. Para as histórias mais complexas. E envolventes de outros personagens. Então, vamos aos principais. B.U. É o protagonista do jogo. Bom, pelo menos no início. É uma figura bem interessante. Apesar no primeiro instante. Parecer aquele perfil clássico do escolhido. Sem camadas aparentes. Mas, tudo vai mudando ao decorrer do jogo. Além de conduzir a história. Podemos responder as perguntas de modo sarcástico. Ou sério. O que moda o personagem a nossa vontade. Ele tem uma paixão por Yo-Yo. A princesa de Kama. Falarei dela mais tarde. Matelite. É o brutamontes do jogo. Responsável pela resistência. E apesar de sua arrogância. Nos simpatizamos pelo personagem. Em certos momentos. Ele chega a ser até engraçado. Também nutre uma paixão pela princesa Yo-Yo. Ele é o tipo de cara que gosta de assumir o controle. Tá ligado? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Sendak. É o mestre de Bill. E também capitão da resistência. Ele também é chamado de Farnight. Por sua inteligência e preocupação. Que tudo esteja funcionando corretamente. Chega a ser motivo de risos. Apesar de odiar. Que se refiram a ele como um velho. No jogo. Deixa subentendido. Que ele tem um carinho. Mais que especial por seu pupilo. Se é que vocês me entenderam. Princesa Yo-Yo. Essa é uma personagem bem complexa. Além de ser importantíssima para o decorrer do jogo. Aliás. Todos os personagens desse jogo. São bem incríveis. Cheios de defeitos. E qualidades. Aliás. Como todos nós somos né. A princesa fica entre a responsabilidade com seu povo. E um sentimento crescente. Que nutre por um dos principais inimigos. O General Palpalius. Esse também. Tem um papel fundamental durante o jogo. E é responsável por uma grande reviravolta na história. E é bom dizer. Que a gente está falando de um jogo. Do meio dos anos 90. Com toda essa história bem complexa. E personagens cheios de camada. General Palpalius. A princípio. Vemos ele apenas como um subordinado de Souser. Mas descobrimos. Que ele é bem mais do que isso. E também é o melhor amigo. Desse ser que quer dominar os céus. Um cidadão orgulhoso. Ótimo estrategista. E lutador. Sem dúvida. É o personagem que tem a maior reviravolta do jogo. Isso mostra toda a genialidade. Da equipe da Square. Na época. Souser. Autodenominado. Imperador do Império Gambellus. Lutador supremo e poderoso. Apesar de parecer todo mal enrustido. Também temos a sensação. Que ele quer todo esse poder por algo mais. Que fica nas entrelinhas. Tá ligado? Como falei. O mais fascinante desse jogo. É que não conhecemos bem. Todos os personagens. Todos tem ambiguidades. Que tornam o jogo bem rico. O que Bahamut Lagoon tem de melhor? Por ser uma história bem complexa. O jogo não tem fases. E sim capítulos. Como se fosse um livro. E parece um livro mesmo. Sabe? Pois cada capítulo. Conta uma parte da mitologia do game. Nos preparando. Com pequenos cliffhangers. Ou ganchos. Para revelações maiores. Inclusive. Sobre os Bahamutes. Os dragões dessa mitologia. Mas o game. Não fica preso a essa mitologia. O conflito entre os personagens. É enorme. E também. Há reviravoltas. Nas relações. Entre os personagens. Com isso. Temos a sensação. De ter dois jogos. No mesmo jogo. Sem dúvida. Um jogo muito a frente. De seu tempo. Mas Bahamute Lagoon. Não sobrevive. Apenas da história. Sua jogabilidade. É diferente. De uma batalha com turnos. De Final Fantasy. E também. Não é um RPG tático. As batalhas. São estratégicas. Pois. Os dragões. Que são fundamentais. Nas batalhas. Tem combinações diversas. Para evoluir. Conforme o seu estilo de jogo. E o dos seus inimigos. Além de ser necessário. Um grupo. Para criação dos dragões. Grupo esse. Que é extremamente útil. Outra coisa. A se dizer. Dos dragões. É que cada grupo. Possui um. E eles meio que. Tem vontade própria. Sabe. Podendo ajudar. Ou atrapalhar. Dependendo da sua estratégia. E de como você. Treinou seu dragão. Entre aspas. Um tempero. A mais. Para o jogo. Mas não pense. Que seja algo. Extremamente complicado. Mas requer um tempo. No início. Para você entender. O mecanismo. E montar a sua estratégia. De resto. Possui tudo. Que um bom RPG. Japonês. Tem. Como XP. Summon. Magia. E HP. E se você já está familiarizado. Com RPGs da Square. Vai acabar se deparando. Com nomes bem familiares. Tanto em algumas magias. Como em inimigos. Há também. Atributos únicos. Que são. Exatamente. Para montar o seu dragão. Pontos de lealdade. Loy. Que é como um gatilho de lealdade. Quando se atinge. Sem. Seu dragão. Fica em uma forma especial. Chamada. Uniuni. Pontos de sabedoria. Whis. Que interferem. Em como o dragão. Ataca os inimigos. Pontos de intimidade. Int. Que afeta. O quanto o seu dragão. Se dispõe. A curar os seus companheiros. Pontos de personalidade. Per. Que afeta. Como o dragão. Se move no mapa. E por fim. Pontos de transformação. TRF. Que é um status oculto. De um dragão desconhecido. Que você só saberá. Mais a frente no jogo. Isso que eu mostrei. É somente o básico. Há outras inúmeras configurações. Dos seus dragões. O que torna o jogo. Bem pessoal. Trazendo uma experiência única. A cada pessoa que joga. Outra coisa. É que os gráficos. São bem bonitos. Claro que a gente está falando. Do final da vida. Do Super Famicom. Portanto. Já dominavam. Tudo que o console. Poderia fazer. Mas é de se encher os olhos. O trabalho feito pela Square. A trilha sonora. É bem envolvente. E não há muito o que falar. Pois a Square. Sempre fez um ótimo trabalho. Nesse quesito. No entanto. Os efeitos sonoros. Ficaram meio enjoativos. Parece que usaram. Poucas variações. Aí fica tudo meio parecido. Sabe? Algo que eu senti. É que o jogo foi feito. Para ter uma continuação. Eu pelo menos. Tive essa sensação. Mas pode ser. Que seja uma impressão minha. Sei lá. Mas se você jogou. Fala aí nos comentários. Se tiveram essa mesma sensação. Ou eu que estou ficando doido. Por que Bahamut Lagoon. Não foi um sucesso. Acho que tem fatores. Bem nítidos. E óbvios. E outros. Mais obscuros. Sobre o sucesso. De Bahamut Lagoon. Ou pela falta dele. Os motivos óbvios. São. Ser lançado. Bem no final da vida. Do Super Famicom. Já que o Nintendo 64. Já seria lançado. Naquele mesmo ano. De 1996. Outra coisa. Que a relação entre Nintendo e Square. Já não estava tão bem. E a Square. Já estava dando adeus a Nintendo. E outra coisa. É o jogo. Só ter sido comercializado. No Japão. Mas um dos motivos mais obscuros. Está no porquê. Dele não sair do Japão. Eu falarei a seguir. Os motivos mais obscuros. Vamos denominar assim. São bem polêmicos. Primeiro. O game. Abordava temas mais adultos. Pois claramente. Há um sentimento homossexual. E pior. Entre mestre e aluno. Que talvez. Não seria bem visto no ocidente. E como falei. A ambiguidade dos personagens. Não tem personagem. 100% bom. Ou ruim. E como o videogame. Pelo menos no ocidente. Sempre foi relacionado ao público infantil. Talvez seja por isso. Que o game foi descartado. Para o ocidente. Outro motivo. É que ninguém botava fé no jogo. Sério mesmo. Tanto que teve pouca divulgação. E eu creio que seja por contrato. Pois para produzir jogos. Para a Nintendo. Era necessário. Lançar uma determinada quantidade. De jogos por ano. Senão. Havia uma multa bem pesada. E creio. Que era obrigatório. A Square lançar algum jogo. Talvez a galera pensasse. Que era mais um jogo. E nem deram muita importância. Essa é a única explicação. Que eu encontrei. Pois Barra Mutilagun. É sensacional. Mas se você tem alguma opinião diferente. Ou que acrescente mais. Fala aí nos comentários. Conclusão. Barra Mutilagun. É um JRPG. Com gráficos acima da média. Para Super Famicom. Tem uma história envolvente. Com reviravoltas. E surpresas incríveis. Com personagens complexos. E ambíguos. Tem uma música muito boa. Apesar de efeitos sonoros repetitivos. O sistema de batalha é único. E tem dragões. Que é fenomenal. Para mim. Deu a entender que o jogo teria uma continuação. Infelizmente. Ficou pouco conhecido no ocidente. E se você gosta de um JRPG. É um jogo obrigatório. Nota 9.4. Hum. Pera aí. Pera aí. Aliás. Vou mudar. 9.6. Com louvor. Mas como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você. Já jogou Barra Mutilagun? E se já jogou. O que achou? E se não jogou. Você pretende jogar? Mais uma vez. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.